Situação ainda muito tensa no complexo do Alemão, o que você vai ver agora são imagens exclusivas e você já sabe, quando eu falo exclusiva é só aqui no SBT Rio Mais tiroteio entre policiais e bandidos, dessa vez na comunidade de Nova Brasília Mônica Chagas foi lá e traz tudo pra gente Nas primeiras horas do dia, policiais trocam tiros com traficantes Os agentes da unidade de polícia pacificadora Nova Brasília se abrigam no muro de um bar na rua 2 no alto de uma das favelas do complexo do Alemão É nesse local onde os agentes geralmente são atacados Os PMs faziam patrulhamento hoje pela manhã, quando se depararam com os criminosos Os tiroteios voltaram a fazer parte do complexo do Alemão e quem sofre é a população De acordo com informações, traficantes teriam dado ordens para que moradores não tranquem as portas de casa para que eles tenham livre acesso às residências para esconder armas e drogas durante os patrulhamentos da PM Essa ordem teria sido dada para todas as favelas do Alemão Tá dando medo, sim A guerra voltou, né? Voltou tudo de novo Na noite de quarta-feira, um tiroteio deixou um policial do BOPE ferido por estilhaços na perna E era por volta das oito e meia da manhã de quinta quando o soldado Alisson de Araújo, de 32 anos foi atingido por um tiro no maxilar durante um confronto com bandidos na região conhecida como Largo do Mineiro Muito tiro Polícia valeu, outros já morreram Desde o início da instalação das UPPs no estado 11 PMs foram mortos em serviço Seis deles no complexo do Alemão A gente tem que ter penas igual tem no mundo inteiro Quem mata policial tem uma pena dobrada As pessoas tem que temerem isso